Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia, da Play to Learn Jogos Educativos. Eu venho mais aqui com mais uma dica para vocês transformarem as atividades em suas aulas em jogos que vão fazer que os seus alunos sintam uma vontade muito maior, um desejo muito maior de participar. Então, essa daqui você pode usar para revisar estruturas gramaticais ou vocabulário, definições de vocabulário, ou que eles façam frases usando vocabulário. Você pode até usar as cartas como base. Então, o que você vai fazer? Como é que você vai organizar a sua sala de aula? Você vai dividir em dois times, tá bom? A minha sugestão é que você passe essa fita no chão delimitando uma área que eles vão ficar atrás. E aí, você vai pedir, ou vai fazer uma pergunta que eles têm que responder, ou vai dar uma palavra que eles vão ter que definir. E aí, se a definição ou se a resposta for correta, aí eles ganham o direito de, você precisa também de um cesto e uma bola. Aí, eles ganham o direito de jogar a bola no cesto. É claro que vai ficar numa distância, numa certa distância, né? E se eles acertarem, eles marcam o ponto. Então, eles têm que fazer duas coisas para marcar o ponto. Ele tem que definir a palavra corretamente, ou responder a pergunta. Aí, vai depender muito do tópico que você resolveu trabalhar. E depois, se essa definição for correta, ele não marca ponto direto. Para marcar ponto, você vai ter uma cesta, como essa daqui, que você tiver aí, e uma bola. Aí, você vai decidir se a bola vai ser um pouquinho maior, ou se você vai querer usar uma bola menor. E aí, se ele marcar o ponto, se ele conseguir encaixar a bola no cesto, aí ele marca ponto. Tá bom? Então, essa é a atividade para deixar a sua aula um pouquinho mais gostosa. Eu espero que você goste dessa atividade. E se você não conhece nossos jogos, nós temos 26 jogos para ensinar vocabulário, estrutura da língua e alguns jogos também para estimular a conversação. Então, dá uma olhada lá no nosso site, playtolearn.com.br. Sucesso em nossas aulas e muito obrigada pela sua atenção.